As doações vieram de dois grandes eventos realizados pela empresa Calor Produções. O show com o cantor Gustavo Lima e a feira Nordeste Tech. Para ter acesso ao benefício da meia entrada solidária, bastava fazer a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Doação Solidariedade Concreta. Os alimentos foram entregues na manhã desta terça-feira na sede do Grupo Meio Norte para 19 instituições filantrópicas. Muita felicidade. Vocês estão proporcionando a APADA, que é a Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos de Teresina. Então, é de grande importância para a gente levar para as nossas crianças que precisam também ser alimentadas. Porque nós assistimos à educação e à saúde. Então, eles estão todos os dias lá e a gente oferece esse alimento, além de lanche e jantar. Olha, é assim de suma importância, não é? Nós trabalhamos com os idosos lá no Lar de Santana e, assim, lá eles ficam 24 horas e tem que ter seis refeições por dia, não é? E aí, para nós é, assim, algo fundamental, né? Sobretudo, olha, o arroz, o feijão, tudo, tudo, tudo. Eles precisam muito. Precisam muitíssimo. Quase oito toneladas de alimentos foram entregues. E para começar os atendimentos agora no próximo mês, a gente vai precisar desses alimentos, né? Então, é de uma grande importância essa doação para a AMA, com certeza. O projeto foi desenvolvido pelo Ministério Público do Piauí através da 31ª Promotoria de Justiça, que defende os direitos dos consumidores e é representada pela promotora Gladys Gomes e pela 28ª e 33ª Promotorias, que atuam na defesa dos idosos e das pessoas com deficiência, representada pelas promotoras Marlúcia Gomes Evaristo e Janaína Rose Ribeiro. Uma ajuda dessas, ela cai numa hora tão magnífica para a Associação dos Cegos, que eu estava até brincando aqui, era bom todo mês a gente receber sua ajuda deste tamanho, que a nossa dispensa vivia folgada. Todo mundo ganha, não é, presidente? Todo mundo ganha. Aqui ninguém perde. Você está feliz? Demais. Feliz é pouco.